O que é que mantei mora? A minha tua mulher então eu venho, deve ser comigo Chega, chega, chega A tua segunda quinta Eu venho, pode ser comigo Este é o que é que eu vá E aí dá um pouco E vai, que é que mantei mora? A minha tua mulher então eu venho, deve ser comigo O que é isso? 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 O que é isso?